Bom, concluímos a peça 3 e agora vamos modelar a peça 4. Mudo logo para o nível 4 e esta é a peça 4, o pistão da bomba. Ele vai trabalhar no furo da peça 3. É apenas um cilindro com diâmetro 12 e a altura 30,5. Ele vai trabalhar aqui nesse furo. Vamos usar a operação cilindro. Letra T para a vista de topo, depois digito ENTER e 6. A altura 30,5. Vamos mudar para a vista de frente. E vamos construir uma ferramenta para fazer este rasgo de lubrificação. Serão um retângulo com espessura 1 na vertical e qualquer valor na horizontal. Agora vamos posicionar a ferramenta. Distância do topo até o meio do rasgo vale 7. Então vamos remover a ferramenta. Pegando-a no meio da aresta, levo até o topo, uso os dois botões de mouse e digito O de origem. Para baixo, tecleo ENTER e SET. Confirmo. A próxima etapa é aprofundar a ferramenta na peça. Não temos esta medida, mas vamos supor 1mm. Agora é ligar o torno. A ferramenta é, segundo a tradução, operação borda de varredura. Observe que na configuração o ângulo de varredura é 360 graus. Selecionamos o sólido, depois a ferramenta. A direção não importa, vai dar uma volta completa, né? E escolho a aresta para a ferramenta a seguir. Confirmo e confirmo novamente. Agora copiamos este canal 3 vezes, conforme o desenho. Distância 6mm. Só que eu vou copiar a operação. Usamos a operação MOVER. Ativa a opção cópia também. Seleciono a característica. Para baixo, ENTER 6. Novamente. E mais uma vez, ENTER 6. Que tal um chanfro na parte superior? Um milímetro. Na parte superior, teremos um furo roscado de 60 milímetros. De 6 milímetros, desculpa. Não temos outras medidas. Eu vou usar... Diâmetro 5. Profundidade 9. A rosca com 6. Diâmetro 6. Profundidade 12. Clico aqui. Letra C de CENTER. E confirmo. Com isto, concluímos a peça 3. Veja no próximo vídeo deste tutorial. A seguir, outras peças. Veja no próximo vídeo. Veja no próximo vídeo.